Como é que é meus dogs? Sejam bem vindos a mais um vlog Bom dia! Mais um dia nesta cidade lindíssima Eu adoro sair de casa E ter esta vista assim nos prédios O movimento da cidade Estamos agora à espera do taxi Mandámos vir um taxi pelo Karim Isso é uma dica também que eu vos queria dar Para o pessoal que vem para cá e precisa de usar taxis Não usem aqueles taxis que estão aí na rua a aparecer Porque são extremamente caros e são só scammers Portanto baixem a app Karim E mandem vir sempre de lá porque os preços são muito mais baixos E é a app que os locais usam Oi, senhor! Sim, sim! É a Tower 2, certo? Sim! Bem, estamos agora aqui no taxi Vamos agora ter ao Adras Beach Resort Vou ter agora uma reunião lá Não vou poder filmar a reunião mais uma vez Eles disseram lá que o spot é muito giro Tem lá uma vista incrível Isto acontece-me demasiadas vezes Eu pego por exemplo uma garrafa d'água Na carteira ou uma coisa do género Tipo, tenho que levar isto, ok? Já quando chego ao sítio Já fora de casa Lembro-me, ok Deixei a carteira no balcão da cozinha Deixei a garrafa no frigorífico Ai, ai, ai! Bem, já chegámos a casa E hoje como é o último dia aqui no Dubai Nós já não temos assim muitas atividades planeadas Portanto, eu vou aproveitar este vlog Para falar sobre algumas coisas Alguns comentários que têm sido postados Nos meus últimos vlogs Vamos começar pelos comentários Que é a maioria deles Dizerem que eu estou a imitar os vídeos do Numeir e do Window Bem, eu queria clarificar com factos Eu em Julho vim ao Dubai Portanto, em Julho Foi a primeira vez que eu vim cá Viajei com um amigo meu Que não é criador de conteúdo Ou seja, nós não viemos aqui Com o intuito de tentar explorar isto ao máximo Do ponto de vista turístico e as atividades Mas obviamente que já tínhamos o acampamento E essas coisas todas em mente para fazer Mas como estávamos cá Dois amigos, conhecer a cena, chilar Não estávamos muito para vlogar Esse tipo de content Já tinha em mente fazer estas atividades Que fiz agora E já tinha em mente também Pesquisar sobre a mudança da estrutura Para cá para o Dubai Ou seja, pensar em mudar-me para cá Tudo isto foi gravado e dito Antes de sequer aparecerem os vlogs Deles cá no Dubai A dizerem que estão a ponderar vi para o Dubai Ou seja, logo aí Já fica desmistificado Um dos comentários A dizer que eu estou a imitar o window e o número A dizer que quero vir para cá viver Vem cá, não sei o quê É só uma questão de verem os vídeos Verem as datas E vocês conseguem tirar as vossas próprias conclusões Depois A questão da pulseira A questão da pulseira Por acaso foi uma coincidência gigante Que lá está Veio a gravar esta cena da imitação Eu fiquei interessado nesta pulseira Quando vi esta foto do Iman Gazi Que ele tem várias pulseiras aqui juntas Uma delas é a LV E eu até achei que a pulseira era da LV Era só uma Tanto que eu fui lá a LV e perguntei E quando eles mostraram Realmente não tinha nada a ver com aquilo E o senhor da LV é que me disse Que era na Van Cleef Entretanto fui a Van Cleef ver E a senhora apresenta-me várias E depois apresenta-me aquela É que é branca A que ele comprou Desde já Mando-me para o pessoal Diogo Por ter comprado a pulseira É grande a pulseira Eu não comprei Porque eu tenho agora Objetivos de investir o meu dinheiro Em alguns negócios E fazer aquela compra Era dar um step back Lá está Eu também gosto de me vestir bem Gosto de moda Gosto dessas cenas Mas era um step back E eu decidi não avançar Mas entretanto Vimos o vídeo do Diogo E efetivamente É a mesma pulseira Foi ao mesmo sítio Comprá-la Creio eu E outra coisa que eu queria dizer Que lá está Nem tenho que entrar em detalhes Em relação a isto Eu e o Diogo Temos gostos muito semelhantes Conhecemos-nos pessoalmente Viajamos juntos Durante meses Nós temos gostos muito parecidos Não vou entrar em detalhes Mas isto é uma verdade Por acaso Colei na mesma pulseira Que ele colou Posto isto Das imitações E dessas coisas Comentários Que vocês põem Do género Ah A Dasha está aí Vê-se mesmo pela cara dela Que não lhe das atenção Coitada da Dasha Estás aí a ver pulseiras Não lhe das nada Não sei o quê És bem arrogante A falar com os teus amigos Eu já vi Que existe uma grande necessidade De algumas pessoas Lá está Eu falando para vocês Não estou a falar Para muita gente Que vê os vídeos E que sabe perfeitamente Se calhar até me conhece melhor Do que nos próprios vlogs E não comentam isso Mas estou a falar para as pessoas Que comentam Vocês parecem que querem pintar-me De má pessoa Ou algo do género E eu ainda não percebi Que treino é essa Nos meus vlogs De quererem fazer-me parecer mal A Dasha Sabe perfeitamente Quando eu estou a vlogar Estou a fazer o meu trabalho Estou focado no meu conteúdo Nas minhas coisas A falar com vocês A parte disso Obviamente que eu lhe dou toda a atenção do mundo E nós temos Aliás toda também não Porque às vezes há muito trabalho E também de fora Mas sempre que tenho tempo Dou-lhe sempre atenção E ela sabe disso Ela respeita isso Porque é o meu trabalho E quando eu estou focado Estou focado Quando eu não estou Eu dou-lhe atenção E há outra coisa Que é Nós temos uma relação De quatro anos Ou seja Isto não é uma relação Que se mantém À base de eu não lhe dar atenção Como devem imaginar Existe aqui uma reciprocidade Entre nós os dois Que faz com que a relação funcione Não é à toa Por exemplo Numa viagem Que devia ser só de negócios Também temos a parte do vlog Das atividades Que é divertimento Mas ao mesmo tempo é trabalho Mesmo assim Trouxe a Dasha Trouxe o Gonçalo Trouxe o Américo Se há coisa que eu faço É ajudar os meus amigos Há conteúdos que saem Por exemplo agora novos De pessoas ligadas a mim Que acreditem Não são coisas que aparecem do nada São coisas que se calhar Vieram a partir de uma ajuda que eu dei Vieram a partir de alguma base Que eu forneci Entendem aquilo que eu quero dizer Todos estes comentários caem tão mal As pessoas aqui em casa Tipo Ficam completamente Lá está Eles não ligam Não é que isto seja uma questão cá em casa Não é Como já são tantos comentários Achei por bem responder Porque lá está É inevitável não ver esses comentários E é isso Ou seja Eu levo os meus amigos Para onde eu vou sempre que posso Podia ser totalmente respeitado na mesma Se por exemplo Eu dissesse Olha Dasha Isto é uma viagem de negócios Tenho que guardar dinheiro Quero investir o meu dinheiro Não te posso levar A menos que consigas pagar a tua viagem Serve para qualquer outro meu amigo E era para vir mais gente Por exemplo Era para vir mais gente da casa Que eu queria ajudar a vir também Pronto Isto para explicar que Eu ajudo os meus amigos E a forma como eu falo com eles Ou eles comigo Tipo É a nossa forma de ser E por acaso Arrogância Por acaso eu não percebi essa da arrogância Fiquei mesmo à toa Mas pronto E outra questão que é Por exemplo Nas redes O meu tipo de humor Eu cada vez mais estou a revelar o meu tipo de humor As piadas que eu mando O que eu sou E cada vez mais estou a ser odiado pelo que eu sou Lá está isso Sei perfeitamente que isso é normal À medida que as pessoas vão evoluindo E vão crescendo nesta área Começam a perceber que o caminho certo é o caminho difícil Mas queria dizer que cada pessoa É uma pessoa e é diferente Não é por uma pessoa mandar uma piada de humor negro Ou por uma pessoa gozar com o amigo Não é por aí que se deve julgar uma pessoa Acho que é Não é por aí que se deve julgar uma pessoa É pelas ações Aquilo que as pessoas fazem Os resultados que aparecem depois no final É tudo isso que conta E pronto Eu continuo super confortável comigo mesmo Não vou deixar de ser quem sou Não vou deixar de fazer as piadas que faço E era para concluir para as pessoas Que vêm ver os vídeos E que não conhecem os vídeos E veem esse tipo de comentários É do género Ai é bem Tipo este gajo é mesmo uma pessoa E arrogante E o caralho seja pelos comentários Mas depois eu sei Que as pessoas com um cérebro inteiro Vão ver o vídeo E vão perceber Não mano este gajo não é assim tão mal mano Espera aí deixa lá ver aqui os amigos dele Deixa lá ver aqui o círculo dele Ok é pá E há provavelmente Este gajo está a ajudar Eu sei que ao fim do dia As pessoas com cérebro vão Apreciar o conteúdo Vão gostar de ver o canal E vão subscrever E vão estar lá Mas era só para responder A esses comentários do copiante E não sei o que Acho que já desmistifiquei tudo Não há nada que possamos a contrair isso Portanto está aí tudo Os vídeos estão aí As datas estão aí E aí é isso E comentem aí em baixo Se o Francisco Ruivo combina melhor Com um Rufia Má pessoa Arrogante Desumilde Se combinar Eu vou ser essa pessoa Fiquem vivos para o próximo seus cães Arrogante